Essa é a Avenida Rangel Pestano, aqui é a nossa direita, a rua Marilma Colina e essa é a situação da calçada aqui na Avenida Rangel Pestano. A esquerda, a direita, só estrangeiro galera, só estrangeiro nas calçadas. Então, você sabe que ontem o Eduardo Paes, que é prefeito do Rio de Janeiro, ele estava argumentando que o crime organizado pedia uma propina de 500 mil reais para a prefeitura para poder a empreiteira fazer uma obra lá, né? Então, é o seguinte, aí você tira as conclusões do que é aqui e do que é lá. Essa é a Avenida Rangel Pestano, lá vem do centro para o braço, ali vai para o centro e aqui a situação das calçadas. Olha só, aqui é o Lago do Concórdia e é esse jeito que nós encontramos a situação do braço. E aí eu lhe pergunto, e o prefeito manda alguma coisa? Ah, não sei não, já estou na dúvida, já estou na dúvida galera.